Estamos de volta e agora vamos falar do seu sorriso, que há de mais importante na hora de você ser feliz, não é verdade? Então atenção, você que é vovô, você que é vovó, ou você que já é aposentado, conseguiu aposentadoria, ó, tem condições especialíssimas pra você na OralSim realizar o seu implante dentário. Aquilo que você sempre sonhou pra você, pra você viver bem, se alimentar bem, comer aquele churrascão no fim de semana, agora você pode realizar. Tá? Passou o ano inteiro, a vida inteira cuidando da sua família, se dedicando ao trabalho e agora é a sua vez, tá certo? Mas ó, na OralSim você tem essa chance de viver bem novamente, jogar fora de vez a dentadura, a ponte imóvel e que tanto te machucam e te prejudicam. Então presta atenção, porque na OralSim tem condição especial pra você que assiste os donos da bola, precinhos sensacionais que cabem no seu bolso e um atendimento humanizado, com qualidade, tecnologia e agência. E a agilidade que você merece e o Dr. Michel oferece pra você. Conversei com ele hoje de manhã, hein, ó. E ele liberou vagas, 10 vagas com atendimento especialíssimo e condições duplamente especiais. Só que você tem que ligar e garantir a sua vaga pra você fazer a sua avaliação gratuita. 3909-2099, 3909-2099, valendo pra unidade OralSim em São José dos Campos e também em Taubaté. Pode ligar, você vai ser muito bem atendido. Depois você me conta como foi com um sorrisão novo. Vem pra OralSim, é especialista em implantes dentários que você pode confiar. Vamos voltar a falar de futebol, aliás, vamos falar de futebol aqui no programa, porque o São José Esporte Clube continua a sua fase de seletivas pra buscar atletas pra disputa da segunda divisão do Campeonato Paulista, que tem previsão aí de início em 7 de abril. Nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de testes e conversou com os jogadores e com a comissão técnica da Águia do Vale. Dá só uma olhada. Tudo pronto pra começar a peneira do São José Esporte Clube no campo do Teatrão. Jogadores convocados à espera, mas de surpresa, um temporal. Desta vez, o tempo não ajudou. Mas o trabalho continua pra formação da equipe para a bezinha do Campeonato Paulista, que começa em abril. Nesta segunda fase, 21 jogadores foram selecionados. O João Victor, de Pindamonhangaba, está entre eles. Otimista e esperançoso, está ansioso pra saber logo se vai integrar a equipe. Um sonho que tenta realizar desde os 13 anos de idade. Tô fazendo algumas peneiras, mas nenhuma até agora deu certo. Eu tô buscando o São José pra começar a carreira. Passei entre os 22 e os 800, né? Tô com uma grande esperança. De Jacareí, o Wendel também está na briga por uma vaga. Joga em um time mador da cidade. E agora tenta iniciar a carreira profissional no São José. São José é bem conhecido, né? Eu acho que vai me ajudar bastante aí na minha trajetória pelo futebol. Neste grupo, apenas metade vai integrar o time do São José, com outros já contratados e atletas da base. A equipe se apresenta aos treinos no dia 4 de fevereiro. Tenho certeza absoluta que a partir da semana que vem, a gente já vai poder definir alguns nomes pra vocês, dos atletas que vão estar conosco aí no dia 4, na apresentação já desses outros atletas que foram contratados e com alguns do sub-20 que vão compor o elenco. Nesta segunda fase da peneira, a avaliação é mais criteriosa. O auxiliar técnico explica que está de olho em jogadores para algumas posições específicas e atletas pra integrar a base do São José. Como você tá formando o grupo do profissional, a gente olha também as posições que estão meio carentes de contratações, né? Algumas posições que a gente não pode falar, mas a gente olha também. E lógico que a parte técnica, a parte tática dos jogadores, a parte física nem tanto porque você tem tempo de trabalhar ainda, né? Mas mais a parte técnica, a parte tática dos jogadores. Um pouco mais de 20 jogadores devem formar o elenco profissional do São José para o Campeonato Paulista, mas o que dá pra antecipar é que vem por aí jovens talentos para um time que reúne jogadores já conhecidos pelo torcedor. O Luciano Pitty, né, que é o lateral remanescente, vai permanecer conosco. Temos o Brenner, que esteve conosco em 2017. Temos o próprio Rafael, que esteve conosco em 2017, estava no Atlético de Juizense esse ano. O próprio Anderson Júnior, que esteve conosco também em 2017 e tá retornando agora em 2019. Então, são alguns atletas que estiveram. E outros que estiveram comigo no Monte Azul, alguns outros que eu acompanhei, né, jogando contra mim ou até por indicações, a gente procurou buscar informações. Então, nós temos hoje aí 11 atletas para se apresentar no dia 4, atletas esses já contratados com pré-contratos assinados. Apresentação, então, marcada para o dia 4 de fevereiro e as seletivas que iriam acabar na sexta-feira da semana que vem continuam ainda essa semana. Isso quer dizer que o Oliveira ainda não está satisfeito com o elenco todo que ele selecionou ali, né? É, talvez até por conta da chuva que aconteceu na sexta-feira. A sexta-feira seria, de fato, a última avaliação e talvez por conta da chuva que caiu muito forte e não deu para avaliar, tirar aquela dúvida que o Oliveira pode ter em relação a um ou outro atleta. Então, preferiu continuar e aí abriu mais algumas vagas aí para poder avaliar. E agora a diretoria tem que correr atrás o quanto antes, né, para poder fechar esse elenco o quanto antes a selecionar quem de fato foi avaliado aí e tem condições de jogar no São José na Bezinha. E aí a gente lida com o sonho também, né, Andressa? Dessa molecada que vem de várias partes do país para jogar num clube de quarta divisão sem desmerecer, mas é uma realidade, São José está na quarta divisão do futebol. E o nome São José é muito forte e muito tradicional, né? Quem não gostaria de jogar no São José, né? É por isso que atrai. E a gente vê, assim, estimados 700 garotos que vieram participar da seletiva. É muita coisa. Você imagina quantas crianças que não passam querem participar de uma seletiva no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Se aqui no São José, que é quarta divisão, apesar de ter um nome gigantesco, e a gente sabe disso, aparecem 700 garotos, imagine nesses grandes clubes. Então, tem que torcer e que o trabalho seja bem feito e está sendo bem feito na Águia do Vale. Rapidamente, Congresso Técnico. O Lucas Paiva está perguntando aqui se vai ser sub-20. Não, o campeonato é sub-23, segunda divisão do Campeonato Paulista. Hoje, às três da tarde, os times vão se reunir e a gente acaba de receber uma informação do presidente do Jacareí dizendo que não vai participar realmente da segunda divisão esse ano, Vire. Exatamente. Acabei de receber aqui, via celular, o presidente Flávio Carlotto falou que não vai, o Jacareí não vai disputar a Bezinha, a segunda divisão. Havia a possibilidade dos quatro clubes aqui da região, o Mantiqueira, o próprio São José, o Atlético Joséense e também o Jacareí, mas o Jacareí não vai. O Atlético Joséense está confirmado, o presidente Café, eu entrei em contato com ele, ele está indo, vai participar do arbitral, assim como a diretoria do São José e também do Mantiqueira. Infelizmente, o Jacareí não vai, o Flávio Carlotto, em rápidas palavras, ele disse que problemas estruturais, tinha muita coisa para ser feito, documentação, ele ajeitou o estádio, o estádio está apto a receber jogos da segunda divisão, mas tem muita burocracia papelada, alguns talvez até dividendos com a Federação Paulista, então acho melhor, nesse momento, não entrar na competição e priorizar o projeto que ele dizia desde o início, inclusive naquela entrevista que ele nos falou, de seguir com a categoria de base, pelo menos nesse primeiro momento. Amanhã a gente traz mais informações, tanto do Jacareí, quanto dos outros times da nossa região, que vão disputar a segunda divisão do Paulista, está aí notícia exclusiva para você. Olha, daqui a pouquinho a gente traz a história de superação do para-atleta Alexandre do Taekwondo, a gente volta já. e aí